Acontece em Chiquititas. As meninas e os meninos do orfanato invadem a casa do vizinho para nadarem na piscina. Aqui estamos, pessoal! E aí, gostaram? Sim! É lindo! Último a pular na piscina é o pamonha podre! Então, Lia, vamos pular? Agora que a gente está correndo o perigo aqui do outro lado do muro, então por que não? Eu acho que vou ficar fazendo companhia aqui para você, Maria. Vamos sentar? Vivi decide entrar na piscina e enquanto Vivi está se preparando para entrar, Tiago a empurra na piscina. Oh, gente! Está dando pé para vocês? Pula aí, Cris! Está de boa! Mas você não é referente para mim. Olha o seu tamanho e olha o meu. Por mais que essa água esteja fria, eu vou lá. Um, dois... Esquece, três! Tira, 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 tira! E agora, espetão! Mosca pergunta para a Mili se ela não vai entrar na piscina e por Mili demorar a responder, Bia fala alguns motivos que a Mili não quer entrar na piscina. Ô, Maria, você não vai entrar na piscina, não? Você sabe nadar? Ih, gente, não é por isso. E aí, Mili, você não vai entrar na água, não? Ah... Ah, está demorando muito para responder, hein? Ai, para, mosca! Cuidado, mosca! Vai ver a Mili não sabe nadar igual a Maria. Ai, lógico que eu sei, Bia! Então por que você não quer entrar na água? Vai ver ela estar com aquele probleminha feminino. Ai, precisa disso, Bia! Eu só não estava afim! Mili pula na piscina e por Mili demorar a ficar na superfície, mosca fica desesperado e pula na piscina, achando que a Mili está se afogando. Mili! Mili! Você está bem, Mili? Respira, Mili. Está bem? Fica de boa, foi só uma brincadeirinha. Fui, Mili, vamos caminhar! Fui, Mili. P&M Fui, Mili. Fui. Fui, Mili. Tchau, tchau.